Alunos da modalidade EJA da Escola Municipal Dr. João Ferreira Lopes foram beneficiados entre uma parceria da escola com o Senac Barretos, que resultou no oferecimento de diversos atendimentos em massoterapia, estética e outros serviços. Com a finalidade de promover uma semana diferenciada aos alunos, tomando como exemplo o Doace ao Próximo, a parceria foi elogiada pelo diretor Adilson Ventura, que agradeceu ao Senac e seus alunos pela atenção dispensada aos alunos do EJA. Essa parceria da Escola Municipal Dr. João Ferreira Lopes com o Senac de Barretos é uma forma de nós estarmos trazendo para os nossos alunos, nesse caso os alunos do EJA, são pessoas que estudam à noite na educação de jovens e adultos, que não tiveram oportunidade de estudar, de se alfabetizarem na época certa, aproveitou essa parceria para trazer para a escola um ambiente diferente, onde hoje, nessa segunda-feira, dia 26, os alunos estarão recebendo uma atividade relacionada à massoterapia e também relacionado a um tratamento com podólogos. Docente do curso de Estética do Senac, Ana Cláudia Basso, falou sobre esta humanização que é ensinada aos alunos e que resulta em atendimentos desta natureza, além de considerar que a prática também os auxilia em suas formações. É muito importante para as nossas alunas esse conceito de humanização, de cuidar, do cuidado ao próximo, então a importância para as nossas alunas é que elas tenham essa conscientização, como cuidar, como orientar, todas as pessoas, então além de elas praticarem o que elas vão atuar no dia a dia, a importância dela ter principalmente essa conscientização do cuidar, de orientar o próximo. E a maior prova de que a parceria entre o Senac e a escola realmente produziu bons frutos, reside nas declarações dos alunos Antônio Lopes, aluno do EJA e que se sentiu muito bem com a massagem recebida, e também do aluno Senac, Rodrigo Andrade, que falou sobre o curso de Massoterapia. A experiência é muito boa, né? Eu não tenho de dizer nada, como é que diz, foi uma maravilha. E o que as meninas do Senac trouxeram para o senhor? Trouxeram coisas boas, né? Massagem? Massagem. E como foi essa massagem? Muito boa, carinho, amor. Uma experiência gratificante, né, Mazinho? Acho que a gente poder desempenhar, desenvolver o nosso trabalho, tudo o que a gente aprende lá dentro do Senac, né? Porque a massoterapia é o cuidar, né? A gente tem que cuidar, a gente consegue acalentar, acolher as pessoas através da massoterapia, e eu acho que é uma experiência muito gratificante, né? Estar vindo aqui na escola, fazer esse trabalho com a comunidade aqui. A gente tem que cuidar, né? 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 Obrigado.